E fecha com o K, ó, o K abre, você nem precisa mexer com a seta, mano, vai pra vocês verem, ó, o K abre, o K fecha, é, o I, o I abre a mochila, fecha, o Y, você tá atirando aqui, você corre. Hello, my friend, P.U.G.G. aqui, mais um vídeo aqui no canal do P.U.G.G., mais um vídeo de mobilador, tô ocupando aqui, modificado do P.U.G.G., se você quiser o download dele, vai tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Rapaziada, hoje vou ensinar vocês a usar macro, macro no sentido como, P.U.G.G., não macro usando hack pra dar capa nada, macro pra facilitar a sua vida no mobilador, tá bom? Então, eu espero que vocês deixem o like aí, se inscrevam no canal, compartilhem e se puderem ativar o sininho, ative aí que você vai estar por dentro de todos os conteúdos que eu postar aqui no meu canal, tá bom? Então, roda a vinheta. Tropinha, já voltei aqui, vamos lá, vou explicar pra vocês aqui um pouquinho sobre o macro. Pra quem já acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu uso o macro pra gelo agachando, tá bom? Como assim, né? Você deve estar se perguntando. Ó, se vocês virem aqui no meu HUD, vocês vão ver que eu uso uma tecla pra fazer duas ações, que é o Shift, ó. O Shift, ele clica no botão de agachar e no botão de gelo. E quando eu clico o Shift, ó, eu já agacho com o gelo na mão, tá bom? Deixa eu ir aqui no PVP que vocês vão ter a noção melhor, tá bom? Ó, coloquei o Shift, ó, com uma tecla só, tá vendo, ó? Ó, o gelo já agacha. Aí o que eu tenho que fazer é só estar perto e clicar o gelo, beleza? Então isso que eu quero ensinar vocês hoje a utilizar o macro de gelo hoje, tá bom? Eu tô dados móvel hoje, mano. A internet não tá muito boa, não. Tá muito ruim a internet, mas vambora, ó. Vamos lá. Eu quero facilitar a vida de vocês de um jeito que... Assim, ó. Eu quero ensinar vocês dois macros hoje. De você poder atirar no inimigo, vocês vão tirar a arma da mão e já vão correr, tá bom? Tem como fazer isso, Pio? Claro que tem, meu parceiro. Tem bastante gente que usa isso aí. Vamos lá. Primeiro a gente tem que abrir o HUD aqui do Free Fire, Controles. E você tem que observar onde tá o seu botão de tirar a arma da mão, né? E o botão de correr, tá? Então, ó, meu botão de correr tá aqui e o bastão ou o soquinho tá aqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir, clicar no mais e vai criar dois botões, ó. Beleza? Agora você vai fazer o quê? Vai arrastar isso aqui no botão de correr. Meu mouse é meio doido esse mouse, meu. Vou botar outro de correr aqui. E o outro botão você vai colocar no tirar a arma da mão, tá bom? Pera aí que o meu mouse é doido. Pronto. Agora você vai escolher uma tecla pra você configurar isso aqui, tá? Aqui. Deixa eu tirar pra fora aqui, até pra vocês verem. Não sei nem o que eu coloquei aqui. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar aqui, tá? E vai escolher uma tecla. Uma tecla que eu não uso é o Y. Então eu vou colocar o Y aqui pra fazer essa função, tá bom? Ó, confirma aqui embaixo. Arrasta lá pro 3. E aqui. Vou correr. Vamos lá fazer o teste? Vamos lá, ó. Eu vou atirar no personagem e vou clicar o Y, tá bom? Ó. Tirei. Eita, doidão! Gostou? Ô, vocês não viram, né? Vou fazer de novo, vou fazer de novo. Reparem que vai selecionar aqui e aqui ao mesmo tempo, tá bom? Ó. O Y, ó. Eita, malucão! Gostou, gostou? Beleza. Se você gostou, tá bom. Agora, ó. Tem um maco de gelo que eu uso. E tem esse aqui. Esse aqui eu não uso porque eu já acostumei. Mas se você tá começando, isso aqui é bom pra você, tá bom? Vou explicar pra vocês agora, ó. Outro método, tá bom? Que é outro macro, tá? Vamos abrir de novo as engrenagens, tá? Aqui. Vamos lá. Tem muita gente que tem dificuldade do quê, cara? De abrir e fechar a mochila, tá bom? Então, eu vou ensinar vocês a um botão pra você abrir a mochila e fechar a mochila com o mesmo botão, tá bom? Porque tem hora que você tá loteando aqui. Vou dar exemplo, ó. Você tá aqui loteando, ó. Você agacha, né? Você agacha, ó. Você agacha e fica loteando lá. Tá, 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 tá. E a mochila trava o inimigo que tá vindo e você não consegue fechar a mochila com o mouse. Você não quer fechar com o mouse. Você quer fechar com o quê? Com uma tecla só. Então, você vai clicar na mochila aqui, ó. E vai ver onde que fecha. É aqui, certo? Então, o que você vai fazer, mano? Bem simples. Vai vir aqui no mais. Vamos fazer certo, né? Vamos lá. Engrenagem aqui. Controles. Você vai pegar um botão e vai colocar pra mochila aqui, tá? Uma pra mochila e outra aqui pra fechar. Deixa eu criar outro botão aqui, tá? Vamos colocar mais ou menos aqui. Depois a gente configura certinho. Beleza? E você vai escolher uma tecla, tá bom? Eu vou excluir esse Y aqui, mano. Eu vou deixar aí, né? Porque depois eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar agora uma tecla que eu não uso. Deixa eu ver uma tecla que eu não uso. Vamos colocar o Y. Vamos colocar o Y pra essa função, tá? O Y, ó. Beleza? Colocar aqui já na mochila. Vamos fechar aqui. Vamos clicar na mochila pra gente configurar aqui o de fechar, ó. Então, pega a visão, ó. Você tá lá loteando e você quer lotear, tá? Você clica o Y e fecha com o Y. Viu? Então, você não vai precisar usar a setinha pra você fechar nada. Simplesmente você vai abrir com o Y e fechar com o Y. Tá bom? Então, tropa, são ferramentas que dá pra você fazer tanta coisa no mobilador, mano. Que você não tem noção. Tá bom? Beleza. Vamos lá criar outro macro pra vocês aqui. Pra eu dar ideia, depois se vocês quiserem usar, vocês usam. Relaxem. Não dá ban, tá? Pode ficar tranquilo. Para de ir do cu na cabeça aí. Vamos lá. Uma tecla aqui. Que também que as pessoas utilizam. Pô, agora eu não sei, hein, mano. Do que vocês têm de dificuldade. Ah, dá pra você também fazer com o mapa, tá? Onde é que você quer fazer com o mapa, ó. Vai clicar aqui e voltar aqui, ó. Tá bom? Então, dá pra fazer com o mapa. Vamos fazer com o mapa aqui, então. Porque, mano, como eu já faz tempo que eu jogo no mobilador, eu não... Eu nem precisaria usar macro, entendeu? Mas você que é novo, tem dificuldade de mexer com as teclas, seria bom, tá? Então, vamos colocar aqui, K, pra fazer essas duas funções. Ó. Acho que é mais ou menos aqui. Acho que é mais ou menos aqui pra o negócio, né? Vamos ver aqui. Ó, o K vai abrir a coisa. E fecha com o K, ó. O K abre... Você nem precisa mexer com a seta, mano. Vamos pra vocês verem, ó. O K abre, o K fecha. É... O I. O I a mochila, fecha. O Y. Você tá atirando aqui. Você corre. Entendeu? Então, tropa. Tá aí pra vocês, mano. Macro pra vocês configurarem o seu ruge pra facilitar a sua vida. Eu já vou até deixar aqui, mano. O K aqui pra coisa e o de mochila. Você acredita? Vou até tirar esse F1 aqui. Eu vou... Quer dizer... Quer saber de uma coisa? Eu vou colocar F1, mano. Eu uso F1, eu vou colocar F1 agora aqui. Ó. Eu abro a mochila com F1, ó. Ah, moleque. É o K. E se eu quiser o Y? Eita, doidão, ó. Ó o Y. Aí sim, mano. Tá aí pra vocês, tropa. Um videozinho rapidão, uma dica. É porque também a gente tem dúvida, mano. Então, isso aqui vai ajudar a você a começar a aprender mais rápido o mobilador, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito ainda, se inscreva aí. Se quiser ajudar ainda mais o canal do PioGG, tropa. Compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? E outra coisa. Não se esqueça de ativar o sininho. Porque quando eu postar vídeo desses aqui e você não for notificado, você vai perder o vídeo. Então, ativa o sininho que você vai receber notificação dos vídeos. E também quando eu abrir live, você vai ser notificado, tá? Galera, se você quiser fazer alguma doação aqui pro canal, eu vou deixar o meu Pix aqui na descrição, beleza? Então, um beijão, um abraço, até de noite. Fui!